E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso meus queridos amigos Hoje eu estou aqui como vocês viram no dia No título? Como vocês viram no título, eu vou passar o dia espionando o meu namorado Pra quem não sabe, ele já fez isso comigo duas vezes, tá? Duas vezes E a última foi algum tempo atrás, aqui nesta casa Ele falou que ia sair, ficou me espionando vendo tudo que eu tava fazendo Eu fiquei que nem uma boba alegre E hoje eu vou fazer a mesma coisa com ele Ele tem compromisso hoje à tarde Eu não vou junto, falei pra ele que eu vou ficar em casa fazendo as minhas coisinhas, minhas dancinhas Vou gravar uns challenges, umas coisas pro meu Instagram E aí ele vai sozinho Só que eu vou ir atrás junto com o Cauê, que ele vai junto comigo, né? Pra gravar, porque eu não consigo gravar sozinha e dirigir ao mesmo tempo E a gente vai ver tudo, tudo, tudo que ele fizer Tudo mesmo Se você gostar desse vídeo, já sabe, né? Deixa muito, muito, muito like aqui embaixo Muito, muito mesmo Quero 50 mil pra mim fazer mais vídeos como esse Se inscreva no canal pra gente bater 6 milhões de inscritos Compartilha o vídeo E comenta seguir Comenta seguir letra por letra Se você conseguir, manda print no Instagram pra mim, pra ele Que aí você pode aparecer que nem essa pessoa aqui Inclusive, um beijo Obrigada pela sua participação e interação nos vídeos E outra coisa Detalhe, temos dois vídeos por dia Duas e sete horas da noite Então, se você perder algum É só voltar e maratonar a Taibiel nessa quarentena Porque, ó, não tem coisa melhor do que ver a Taibiel nessa quarentena O Homem de Preto O Homem de Preto Que, inclusive, já acabou Mas tem Pode ser que venha mais séries por aí Não vou falar muito assim Mas pode ser Que tenha mais séries vindo por aí Não sei Se você não assistiu O Homem de Preto Uma série super famosa aqui Vai lá maratonar Que eu me caguei Todo mundo se cagou Todo mundo se cagou Mas é isso, gente Vamos lá começar isso aí Cauê, vamos ver o que vai dar O que ele vai aprontar Eu tô curioso Onde que ele vai? Se ele realmente vai fazer O que ele falou pra mim que ia fazer? Não sei Vamos lá, né? Vambora Galerinha, ele tá terminando de se arrumar Assim que ele sair Eu e o Cauê vai ir atrás Gente, ele tá saindo Vamos logo Antes que eu perca ele de vista Pra gente conseguir seguir, né? Vendo aonde ele vai Ai, meu Deus Ele já deu ré? Tá, tá indo Onde será que ele vai? E ele não falou nada, né? Não, cara Que burra Não dá pra ver Deu de dia Acabei de ir Fui, fui, fui Vai Meu Deus do céu Que banquinho apertado Gabriel está indo Ai, meu Deus Liga os peijõezinhos Liga o carrinho Liga o carrinho Vambora Vixe, Mario O bichinho já é Já se foi Bom que ultimamente ele tá andando devagarzinho, né? Então Opa, se for aí, pião Nossa senhora Que tá muito calor Com esse moletom que eu tô Vixe, ele tá lá Tá ali já? Tá lá na frente Fala que ele tá indo devagarzinho Ultimamente Vixe, deixa eu ir devagar, né? Pra não Nossa criança Ai, pra gente Não desconfiar Ele não falou nada, nada, nada? Não, não falou nada Ai, meu Deus do céu Olha o que tinha que sair Aí eu falei assim Onde você acha que ele vai? Chuta Não faço ideia Não faço ideia Ele falou assim Ah, eu tenho que sair Aí eu falei Tá bom então Eu não vou Porque eu vou ficar aqui em casa Pra mim gravar uns vídeos, né? Umas dancinhas Uns negócios Pro Instagram e tal E aí Eu resolvi gravar esse vídeo, né? Só pra Só Pra gente ver Onde que ele vai O que ele vai fazer Tirar uma dúvida O negócio Eu preciso tirar E a minha roupa Porque eu tô com calor Esse solzão na cara Que tá difícil Nossa Cadê ele? Tá vindo uma moto Tá mesmo É que ele já sumiu da vista Fica muito perto não Nossa senhora Gente Olha lá A bundinha do jeito Ai meu Deus Vai mais ver devagar aí? É Vou Esperar ele distanciar um pouco Mas é mala, né? Ou o brazinho pra fora Nem aparece na câmera, mas E você acha que ele vai na onde? Eu? É Eu acho Que ele vai Não sei Não sabe, né? Não tem a mesma ideia Devia ter parado um pouco Pra tirar a blusa A hora que sair dali ferrou, né? Ele parou, não para Vai devagar Olha Olha Isso, deixa eu ver aqui Não é isso Bora, bora Nossa, aí você vai ter que frear, hein? Tá saindo, gente Eu não falo nada Vixe, Mari Agora pra alcançar o bichinho Até passar a sua digital aí, Tainá Tô ferrado E eu ainda faço o quê? Boa Parou certo Na medida Meu Deus Eu não sei na onde ele foi, gente Vou chutar Que foi por aqui Vixe, Mari Tá, ele foi pra um caminho já menos Um caminho comum 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 Ele pode estar indo em qualquer lugar Oi, o que ele encostou ali? Acho que ele desviou do buraco Amanhã, né? Vamos ver Você tá curiosa É, eu tô curiosa É que assim A gente faz tudo juntas Só que ultimamente Por conta da quarentena Tem lugar que eu tô indo sozinha Só pra não precisar sair, sabe? Sem ter motivo E tem lugar que ele tá indo sozinho Tipo, hoje Ele falou que ia sair Eu tinha coisa mais importante pra fazer Eu não perguntei não De onde ele ia Fiquei em casa Virou? Foi reto? Não, ele vai reto Ai, Jesus Ele vai reto Será que ele vai no shopping? Ai, meu Deus O que eu faço aqui agora? Deixa eu parar atrás dele Eu vou parar atrás dele Eu vou abaixar a câmera aqui Abaixa aí Abaixa esse negócio aqui Tainá do céu Se ele olhar o retrovisor Tainá Abaixa Fui, fui Vai, tio Vai, tio Vai, tio Vai, tio Ai, que mala Vambora Vou também Vambora Tu vai, tu vai Eu vou E tu vai, não vai O povo olha E fala assim O que tem um cara Segura Uma câmera Acelera Dá um carrinho Acelera Tá indo num lugar secreto Será que ele não vai no negócio da massagem, não? Então Mas quando ele vai na massagem Eu vou junto, entendeu? A gente marca Ah, é verdade Eu marco pra nós dois Pra gente ir junto Eu acho que não é nisso, não E ele acelerou Acelerou Posso acelerar muito, né? Que eu ainda tô na minha Na minha provisória Uma PPDzinha Meu Deus, cuidado Não para atrás dele Ih, não vai ter como Tô com medo Ele já retransversa Não, não vai enxergar ninguém Vai achar que é uma criança dirigindo Se ele pisa, você pisa também Tá, por enquanto tá tudo ok Tá tudo ok Jesus Camilhão 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 Tô doida Cadê o carro, meu Deus? Ai, tá ali meu Tá de zanho 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 Entra a polvo Lá na frente Sinaleiro, menino Ai, meu Deus Eu não sei nem onde ele tá indo, gente Tá, ali embaixo Tem uma floricultura É, ali embaixo No final da rua Ali embaixo, gente E aí? Tem uma floricultura Ai, meu Deus E aí Aí que eu não sei, né? Será que ele vai reto? Ixi, fechou Fechou É nessa rua aqui mesmo que tem, né? É Ixi, eu vou parar atrás dele de novo Seria pior se eu estivesse atrás dele numa curva, assim Agora na reta Se você parasse ali, ó Do lado dele, aí fechou Ele tá numa rua, gente Ele tá numa rua que é assim É a rua onde a gente compra flores Onde tem floricultura Pra comemorar datas especiais E assim, não tem nenhuma data especial, né? Pra gente comemorar Então eu não tô entendendo o que ele tá fazendo aqui nessa região Aqui também é região da sua casa Mas não tem por que ele ter vindo na sua casa Se você tá junto com a gente lá Será que ele vai comprar flores pra outra, Tainá? Eu mato ele Olha, até deu um tranco aqui Até deu um nervoso aqui, ó Fogo no parquinho Deu um nervoso Gente, ele tá indo na floricultura, cara Ele tá dando seta O que que ele veio fazer na floricultura? Você vai pegar ele lá dentro? Não Vou ficar esperando aqui Ele veio na floricultura, gente Agora comprar flores pra quem só Deus sabe, né? Esperar um pouco, gente Vou ficar aqui esperando ver o que que ele vai fazer Eu acho que eu vou embora Por quê? Eu já sei onde ele veio Ele veio na floricultura Se ele não chegar em casa em 15 minutos Ele foi pra dar flor pra outra pessoa Se ele chegar em casa sem flor Mas você não quer seguir o carro dele? Não E se ele for pra casa E eu vou tá seguindo ele Chegar lá e eu não tá lá Que eu falei que eu ia ficar fazendo as coisas Então vou pra casa Vambora, então Vambora Gente, tô indo embora Achei muito estranho esse negócio De ele ter vindo numa floricultura Porque a gente não tá comemorando nada Então pra mim Tá meio estranho esse negócio Vamos ver, né? Pra quem que são essas flores? Tô indo embora Até na frente Porque assim Como ele vem numa floricultura Se ele chegar em casa O tempo até ele ir pra casa É uns 15 minutos Se ele não chegar lá Em 15, 20 minutos E não levar uma flor Aí, meu filho Aí ele vai levar a bronca Eu tenho provas Eu tenho provas Eu vou ser cúmplice disso Você vai ser cúmplice Ai, meu Deus É Tô nervosa, tá? Tô nervosa, hein? Tô nervosa Vai passar por cima de alguém não, hein? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não posso, não Mas é isso Eu vou pra casa, gente A hora que eu chegar lá A gente fica esperando ele Tô chegando em casa, viu? Tô chegando em casa Já tô aqui no condomínio já praticamente Vou entrar lá em casa Nessa casa aqui E vou ficar esperando Mas você vai ter que fingir uma reação Tipo É, tipo Ai, não sabia de nada Mentira Eu vou falar Fala amor Eu tava te seguindo Cara, foi por um triz Foi por um triz Eu cheguei Ele chegou muito rápido Ai, meu Deus Então você vai? Vou ficar aqui No quarto Tipo Fica ali Na porta Ali no banheiro Não vou pintar É possível? Quero ver fingir que não ouviu Você como foi Não acredito que essas coisas são para mim Por quê? Por quê? Porque assim Que fofinho Você fez dois vídeos Obrigada Me espionando Entendeu? O dia todo E aí hoje Que você falou que ia sair Mas não disse hoje Eu falei que ia te seguir E aí eu vi que você foi na floricultura E aí eu falei Gente, eu vou embora Porque tipo Se ele não chegar em casa Em 15 minutos Essas flores E sem flores É para outra pessoa Gabi Você se livrou dessa Cara, eu cheguei aqui em casa Tipo Em coisa de um minuto Você parou ali É? Mas você estava me seguindo Você não confia no seu namorado não? Não, confio Mas eu só queria ver O que você ia fazer, né? Olha a cara, hein? Ela ficou toda se cagando Só para legrar o seu dia Gostei, Aspló Desculpa por ter te seguido Cara, isso não é normal não Isso eu nunca disse não Isso aqui é possessividade, tá? Possessiva A carinha Isso aqui é possessivo Relacionamento abusivo Mentira, não é abusivo não, gente Eu ia persegui-lo O dia todo, né? Só que essa parte já valeu Me surpreendeu Uma surpresa É porque ele não dava flores Tipo uns dois meses Ele não me dava flores, né amor? Mas é isso Se vocês gostaram Caso vocês queiram assim Uma parte 2 Um outro vídeo É só vocês deixarem os 50 mil likes, tá? E muito obrigada pelas flores Eu amei Não sou possessiva não, tá? Não olha para o meu namorado, hein? Não olha Só faz flor Tá tirando? Um beijo, gente Tchau